Bem-vindo ao nosso Centro Begge de História Missões. Ele é composto de três partes. Essa primeira parte é a parte de exposição. Mas há uma segunda parte onde nós trabalhamos com a restauração de documentos, com o devido arquivamento de documentos, de itens, temos ou que chegarão. Você que está nos assistindo agora vai fazer a graduação. Depois, vocês serão encaminhados, então, a terceira parte, que é a parte que nós chamamos de reserva técnica, aberta a pesquisadores que utilizarão, então, desses recursos para escrever os relatos, para aprofundar o conhecimento da nossa história. O objetivo é manter viva a nossa paixão e o domicilio nacional. Aqui no Centro Begge, hoje, na forma como está hoje, você começa vendo o curso de um bebê, o nosso primeiro missionário, que casou um dia juntamente com a sua esposa, Enia, veio para o Brasil, uma viagem de 48 dias, ela é a única mulher do navio. E outros índices, uma cadeira que a gente usou, uma TV que foi da nossa antiga Juratel, junta de rádio e televisão, um óleo portátil, utilizado por Salomão Rinsburg, em cultos ao arreio. Este é um exemplo de que há diversos itens que a gente precisa expor, e o povo batista, o povo de Deus, precisa conhecer estes itens. No momento, isto pode mudar, no decorrer do tempo do nosso Centro Begge, História e Missões, aqui nós temos uma exposição dos livros, do mutilão missionário, da nossa campanha de evangelização da década de 90, A Solução é Jesus Cristo, e também livros, para reforçar a necessidade de escrever a nossa história. No presente momento, também, tudo isso pode ser novas exposições. Nessa área que era de acessibilidade, nós temos uma exposição com os principais cartazes das nossas duas juntas missionárias, mundiais e nacionais. Missões sempre estevem no coração do povo de Deus chamado da existência. Essa é a parte central do nosso Centro Begge, Ministro das Missões, que é uma linha do tempo, começando com 1813, quando temos o primeiro batista a pisar no Brasil, até a nossa recente inauguração do projeto Vila Minha Pátria, neste ano de 2022. Essa parte, então, tem vários documentos, como cartas, livros, revistas, documentos como atas, primeiro jornal batista, uma série de documentos que está aberta à visitação. Eu quero destacar estes itens da Junta de Missões Mundiais. Uma página da Bíblia, no idioma da Coreia do Norte, que foi distribuída entre várias organizações e pessoas que se comprometeram em orar pela unificação das Coreias ou pela liberdade de pregar o Evangelho na Coreia do Norte. Quando esta oração for respondida, todas essas pessoas que têm essas páginas, ou no nosso caso, a Junta de Missões Mundiais, se dirigirá até a Coreia do Norte para recompor essa Bíblia. É um compromisso de oração. Em dezembro, nós levantamos uma oferta para enviar Bíblias. Este Novo Testamento tem sido distribuído no Irã, no Oriente Médio. Nós já distribuímos mais de 300 mil unidades. Então, são itens cedidos pela Junta de Missões Mundiais, como qualquer pessoa pode ceder itens para serem expostos. Este inflável é um balão, que pode ser inflado com gás hélio, e é colocado então na fronteira, juntamente com uma oração de que venha vento, e que venha também o agir do Espírito Santo, para que quem receber este balão, com o Evangelho de Marcos, possa vir a conhecer Jesus. Outro destaque que eu quero fazer é que na campanha de 1965, que envolveu não apenas a campanha de missões nacionais, mas uma grande campanha de evangelização, a oração estava reconhecida, foi reconhecida, como indispensável para a evangelização e para o alcance da nossa pátria para Cristo Jesus. A ver um cartazes apenas para conscientizar a necessidade de orarmos. Essa é a parte interativa do nosso centro BEG de História e Missões. Você vai poder escolher vídeos antigos, como por exemplo, a visita de Billy Graham, num momento que é histórico em 220 mil pessoas presentes no estado do Maracanã, ouvindo sobre Jesus. Você vai poder escolher qualquer vídeo que estiver na playlist e assistir aqui vídeos históricos do nosso centro. Outro destaque que eu quero fazer são itens dessa campanha de evangelização, com a presença de Billy Graham, que na verdade foi o Congresso da Aliança Batista Mundial. Nós temos as flâmulas que foram utilizadas, nós temos o inaro que foi utilizado pelo Grande Coral, itens como este chapéu, que foi utilizado pelos introdutores no Maracanã, 220 mil pessoas, não é pouca coisa. Então, introdutores para manter tudo em ordem. Aqui, uma exposição sobre o Jornal Batista, que existe desde 1901, portanto, antes mesmo da Convenção Batista Brasileira existir. Essa exposição é apenas por fotos, mas nós temos todos os exemplares do Jornal Batista, desde o primeiro até o dia de hoje, que será disponibilizado para consulta, você vai poder ler qualquer história, e fazer a sua pesquisa ou ser edificado pelo que já fizemos. E uma outra parte do nosso centro são rupos históricos. Aqui estão pessoas muito conhecidas, como o Alta Mero Timichak, que nos liderou na obra de evangelização mundial. Pessoas não tão conhecidas. A ideia é de que nós estamos escrevendo a história. Temos pessoas que estão vivas aqui, como, por exemplo, a Lúcia Margarida, que continua escrevendo. Uma linda história de Lúcia. Finalizando a visita, nesse primeiro momento, a primeira fase do nosso centro bag-límpico de intervenções, você vai poder registrar aqui a sua presença, e também deixar o seu pensamento, aquilo que você espera, a sua oração, ou a sua opinião, sobre o que será desbatir, essas razões. As melhores frases, então, serão selecionadas, aquelas frases que atingem esse objetivo, serão selecionadas, e estarão passadas nesse display. E que a história continua. Como diz Deus, capítulo 12, tendo nós, ou sendo nós, rodeados em tão grande, e brilhante das tremões, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Obrigado. 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 Obrigado.